Quando que vão tirar os 20 mil garimpeiros que estão dentro do Yanomami? Quando que vão tirar as 6 mil cabeças de gado que estão dentro da terra indígena Uruéuauau? Quando que vão tirar os garimpeiros da minha terra, terra indígena 7 de setembro? E até quando esse governo vai ter sangue indígena nas mãos? Todo mundo sabe que é ilegal invadir terras públicas no Brasil. Então, por que a gente ainda está beneficiando essas pessoas? A gente sabe, todos sabem o que está acontecendo. Todo mundo sabe que os garimpeiros estão dentro das terras indígenas, que o desmatamento está aumentando e que isso está afetando diretamente a nossa vida e que está levando, inclusive, à morte das nossas populações. E por que a gente não está fazendo nada? Por que a gente ainda não está fazendo nada?